Oh, oh, dono de tudo é Jesus, e ninguém leva nada da terra E eu, tudo na vida eu já fui, fui, por isso eu acendo essa velha E eu, tava jantando sem luz, dona Renata ficava na Kelly E eu, o áudio por baixo da blues, mais um tempinho eu pegava essa peça Ei, miga, que fita, cê não sabe o que eu falo na rima Cê sabe que hoje eu tô bem, mas no passado o moleque não tinha Rimas eu aumento o volume, que eu tenho umas merda pra poder falar Se eu tivesse caído no papo dos caras que tava só pra me comprar Bale da ilha, bale da quadra, sou só na leste, pode falar Hoje eu tô aqui, a mãe tô lá, é o mesmo set, pra mim é o meu lugar Bota o uísque pra gente beber, bota a maconha pra gente fumar O crime rola, cê pode saber, e no meu fone é só zóia de gato Eu sou da leste, eu sou careca, sou boladão, é só verso bolar Yeah, uh, de novo, uh, uh, yeah, let's go, yeah, 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 uh, yeah, yeah Fica me olhando enquanto eu passo com gelo na chance, uh Se os caras só falam, mas nunca me trova, tem medo da gang gang